E para a Ciprófis, o caso dos professores da Ilha do Sal, que saíram às ruas em manifestação por causa do não pagamento dos salários, é uma prova clara da precariedade, se é uma violação dos direitos humanos. Esta é a precariedade. Embora não dissemos que está-se a trabalhar na questão da melhoria para que acabe com a precariedade, nós consideramos que isso ainda precisa ser urgente. É um apelo urgente ao Ministério da Educação, ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Modernização do Estado, da Administração Pública, porque não é agora que nós estamos a enviar e-mails, cartas ao Ministério da Educação desses professores que iniciaram os trabalhos desde o início do ano nativo, dessa pequena contratação, e agora vai-se pedir um novo contrato, etc, etc, para terem um salário. Isso não se faz porque nós estamos a falar dos direitos humanos. Direitos dos professores também são direitos humanos.